Bom dia, Matilha! Bem-vindo ao quadro Nem Cachorro Come, onde eu vou ensinar algumas receitas pra vocês. A receita de hoje é panqueca proteica e vamos à receita. Pra essa receita vamos precisar de uma banana madura. Quanto mais madura, melhor, porque ela vai estar mais docinha. Um ovo, uma colher de cacau em pó 100%, duas colheres de sopa de farelo de aveia, pode ser farinha de aveia também, ou qualquer outra aveia, mas eu prefiro o farelo. Um pouco de canela e nosso whey. Aqui eu vou usar o Gord 100% da Carnival, sabor baunilha, só que eu vou adicionar o chocolate no pó pra ficar com sabor de chocolate. Não sei se a gente começa amassando a banana. Quem gostar de pedacinhos de banana na panqueca, não amassa ela tanto, que aí vai ficar os pedacinhos de banana. Quem não gostar, faz o purezinho, amassando bem. Eu acho que melhora a textura da panqueca, então eu gosto de deixar ela bem amassadinha, bem purezinho mesmo. Depois de amassar a banana, a gente vem com o ovo. Mistura bem, incorpora essa banana e esse ovo aqui. Depois a gente vem com o farhal de aveia. O cacau. E nosso whey. Eu vou usar uma medida do whey, que são dois skips. Mistura bem, vai incorporando devagar. Para os secos não saírem voando. E... Para finalizar... Para finalizar... Um pouquinho de canela. Vamos misturando. E está pronto para ir ao forno. Aqui a gente vai usar a frigideira. Vou dar só uma untadinha nela. A frigideira antiaderente. Vou usar o spray de óleo aqui. Só para untar. Vamos grudar a nossa panqueca. Aqui eu vou cobrir a frigideira. Ela não tem tampa, então vou improvisar aqui. Já começou a cheirar aqui. Tem que ficar esperto, porque senão queima. Você vira. E aí deixa finalizar o outro lado. E está pronto. Um segredo para saber se está ficando pronto é a borda. Se a borda estiver soltando, já fica esperto que... Pode girar. Já fica soltinho. Está pronto. Vamos jogar ela aqui no prato. E por cima, vou adicionar um pouquinho de mel aqui. Mais um pouco de canela, que eu gosto bastante. E quem quiser pode rechear a panqueca como quiser. Vou botar... Doce de leite. Faixa de amendoim. Uma geleia. Fique à vontade. Use a criatividade. Então essa foi a receita de hoje. Panqueca proteica de banana. Agora vamos ver se ficou boa. Tinha os morangos na geladeira que eu decidi colocar aqui também. Morango é uma excelente fruta porque tem poucas calorias. Então pode comer o volume grande. Então vamos lá. Vamos ver se ficou boa. Essa panqueca aqui com certeza cachorro não come.